Música Boa noite galera do Flow, fica aí ligado nos avisos de hoje E aí galera, vocês já estão sabendo que vai ter a nossa vigília pré-wave, né? E vai ser no dia 12 de maio A nossa vigília pré-wave vai ser em comemoração ao aniversário da igreja E vai ser a finalização dos nossos 40 dias à presença Vai ser um momento muito benção com a igreja inteira Onde a gente vai orar pelo nosso wave para que muitas vidas sejam salvas Vem para a vigília E aí galera, você sabe o que é o wave? Caso você não saiba, o nosso amigo Gui vai te explicar O wave é um culto evangelístico que vai acontecer no dia 19 do 5 Às 19 horas aqui na PIB Curitiba Então chama seus amigos e vem para o wave Música 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 Oh, hello there, how are you? Sou o Pastor Israel, você que não entendeu nada Deixa eu explicar uma coisa aqui pra você Vim aqui, já estava terminando esse projeto aqui E quero convidar você, você que tem de 12 a 17 anos Está estudando inglês, sonha em morar fora Quer treinar o seu inglês, quer ter uma imersão Chegou o momento, o seu dia chegou Julho, especificamente, de 7 a 9 de julho Nós vamos ter uma English Camp Um acampamento só em inglês Três dias só em inglês Parceria com The Way, Ministério Inglês aqui da PIB Com o PV, Palavra da Vida E também o ShareWorld Global Eles vão trazer alguns canadenses Pra estar aqui com a gente A gente vai ter Três dias maravilhosos na presença de Deus E também Estudando, aprendendo, praticando inglês Você é meu convidado especial I'll see you there E aí galera, esse foi o nosso aviso de hoje Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais E bom culto Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei O que é isso?